Começa agora o podcast de fato, uma visão popular do Rio Grande do Sul, do Brasil e do mundo. Está entrando no ar o podcast de fato, uma parceria do Brasil de fato Rio Grande do Sul com o Sindicato dos Bancários de Porto Alegre e Região, gravado diretamente do estúdio RAL, no Centro Histórico de Porto Alegre. Eu sou Kátia Marco e comigo na bancada o meu companheiro Ayrton Centeno. Salve Kátia. Como é que foi o carnaval Ayrton? Terrível, pulando quatro dias sem parar. Muito cansado. Sim, na frente da TV. Bom, pelo menos foi um bom carnaval, né? Tava bonito. Foi, foi. Não suei. Não suei. Não suei uma gota. Também conosco na bancada, o homem que descomplica a economia, Dão Real Pereira dos Santos. Olá Kátia, olá Ayrton, que bom, estamos com a equipe completa agora, hein? Completa, né? Finalmente. Voltando às aulas com a equipe completa. O ano começa depois do carnaval. Sempre. Isso. Sempre. O Dão disse que também o carnaval dele foi bastante agitado. É mesmo? Foi, foi. Foi muito agitado. Na praia. Isto, isto. Sentado na frente da TV, assistindo às escolas. Ficando velho mesmo, né? Isto, é. E hoje a nossa convidada é uma professora com mais de 30 anos de atuação, formada em letras, que passou pela direção da Central Única dos Trabalhadores, a CUT. E desde 2014, preside um dos maiores sindicatos da América Latina, o CEPER Sindicato. Muito bem-vinda, professora Elenir Schurer. Boa tarde, Dão. Ayrton. Ayrton, Kátia. O meu carnaval foi muito bom também. Dormi. Tanto mesmo. Teve dias que eu dormi 12 horas seguido, porque a vida é muita corrida, então aproveitei essa parada pra descansar, né? Então, tô voltando com toda a energia e a energia necessária que a gente precisa pro reinício do ano letivo, como vai ser este novamente. Com certeza. Sabe que o meu carnaval foi bem espiritual esse ano, né? Eu estava na Romaria da Terra, em Ipê, na Serra Gaúcha, e foi muito bonito. Muito bonito. Mais de 4 mil pessoas. Que também é uma celebração, que nem o carnaval. Que nem o carnaval, né? Só que de outro... Um outro final. É. É o sagrado e o profano, né? Exatamente. Sabe que eu normalmente no carnaval eu fico ali observando as escolas, as mensagens e tal, mas eu não tenho nenhuma escola de preferência. Agora, este ano eu tinha uma escola que eu estava torcendo para perder, né? Que é a escola que... do Lira. É, eu acho que tinha uma boa torcida, né? Uma boa torcida. Eu comecei a torcer pra Beja Flor lá com o Tri, com o Joãozinho Tri. Com o Joãozinho, é. Com aquela de... dos urubus, né? Meu Deus, que decepção e que torcida pra que caísse pra segunda. Que foi horroroso. Horroroso, né? Horroroso. Mas tivemos a a Viradouro, maravilhosa, né? Com a tela emocionante. A Salgueiro, mesmo trazendo esse tema e trazendo os Yanomamis, né? Foi muito emocionante ver, né? Teve uns muito bons. Mas vamos lá, Ayrton. Então vamos. Professora Elenir. Bom, correria, né? Tá falando em correria. Bom, correria recomeçou, ou vai recomeçar, nessa segunda-feira, dia 19, com as aulas. Na rede estadual. Agora eu pergunto. No dia 8, no último dia 8, o governador Eduardo Leite foi contratado pela direção do CPRS para que se estabelecesse uma discussão sobre reposição salarial, né? Ele prometeu uma reunião e eu queria saber se essa reunião já foi marcada e também o que o CPRS pretende levar para essa reunião. Bem, é importante a gente dizer que no início desse ano, bom, nós não paramos, né? Porque a gente parou no Natal, janeiro, nós estávamos nas praias fazendo uma caravana, no momento que eu peguei uma cor. Tá, tá bronzeado. Que a professora só se vai em caravana, né? Porque senão é tão difícil. Nós mandamos um pedido de audiência, agora na abertura dos professores, do recebimento dos professores, retorno, né? Ele veio no Paulo Assoares, a gente ficou sabendo, daí a direção foi, eu não estava em Porto Alegre, e ele se comprometeu em nos chamar na semana pós-carnaval. Bom, hoje o chefe da Casa Civil entrou em contato, né? Reafirmando, daí eu solicitei porque no dia 21 eu vou para a Foz do Iguaçu, junto com a CUT, outros da direção do sindicato, porque tem o encontro dos trabalhadores da América Latina, e a gente tem muita coisa em comum, porque o que acontece aqui não é só Rio Grande do Sul, né? A gente sabe que é o mundo. Então nós estaremos lá, solicitei para ele que não fosse marcada nesses dias, porque eu gostaria de estar, então ele vai oferecer, segundo o que ele me mandou hoje, uma opção, algumas opções de data, para a gente escolher o dia, para a gente se encontrar. Então nós estamos nessa expectativa. Cobrar os 3,62 de reajuste do piso, né? Na carreira, que já nos devem desde 1º de janeiro. Também revisão geral, porque nós precisamos que os nossos funcionários de escola, que em 10 anos tiveram 6% de reajuste, que eles também têm, e lembrando aqui, que o básico do funcionário de escola é 657 reais. Então nós queremos uma revisão geral. É justamente isso que eu ia lhe perguntar, porque eu não acreditei. Pois acredito. Eu ia perguntar justamente, é verdade que o básico do funcionário de escola é 657 reais? Sim. Mensais. Mensais. Para alguém desavisado não pensar que é por semana. Não, não, as pessoas, quando elas acham, ah, não, não entendi, deve ser 6 mil. Porque é difícil ela acreditar. E eu acho que isso é uma vergonha, não para o funcionário. É uma vergonha para o governo do estado do Rio Grande do Sul, porque o que acontece? Eles pagam 657 de básico, como é proibido pagar menos que o salário mínimo? Então eles pagam um completivo para chegar ao salário mínimo. Mas vejam bem, a gente conseguiu na justiça que fosse implantado e pago a insalubridade para os funcionários da cozinha, que fazem a merenda e que fazem a limpeza. O que acontece? O governo paga, essa aqui é uma verba indenizatória, porque as pessoas recebem, porque estão colocando em risco a sua saúde. Então o que ele faz? Ele desconta dessa parcela do completivo para chegar ao salário mínimo, ele desconta dali esse valor. Então, na verdade, tu tens na lei direito à insalubridade, mas tu não recebe. Porque tu tendo ou não tendo, tu vai receber o salário mínimo regional. E mesmo a insalubridade vai ser calculada sobre o básico apenas, né? Sim, sobre os 657. Mas professora, isso não é uma política justamente para terceirizar. Óbvio, óbvio. Por que o governo não conversa, ou não quer conversar, sobre o concurso público para funcionários de escola? Não é um interesse. Não querem? Por quê? Porque a terceirização está aí, já foi aprovada, a reforma trabalhista, que penalizou muitos trabalhadores, hoje se encontra nas escolas. Bom, o governo passado, eu tenho que rir, às vezes eu brinco, né? Tem professor que odeia o leite, por exemplo, professor aposentado, porque está pagando a previdência. Aí quando eu lembro para eles, não, parei um pouquinho, amo leite, aliás, odeio leite e amo o Bolsonaro. Aí quando eles dizem, não, parei um pouquinho, quem deu esta condição foi o Bolsonaro, quando permitiu que cobrasse até 22%. Então, neste caso, o leite nem cobrou os 22%, cobrou 14%. Então, é importante a gente estar sempre repetindo, porque eu sempre digo, nós temos na vida pública aquilo que o nosso direito de escolha produz. Agora, o teu direito de escolha também gera consequências. Então, é importante a gente saber nada contra quem votou no Bolsonaro, ou eu acho que a democracia a gente tem que respeitar, mas daí tu não pode xingar o leite, porque o leite te penalizou em 14%, sendo que o Bolsonaro disse, não, pode ser até 22%, não tem problema, né? Então, essa despolitização das pessoas e que a grande mídia trabalhou muito, isso como se a política fosse uma coisa demoníaca, ela cria a imbecilidade, né? Então, tem pessoas que votam contra si mesmo e daí depois chego lá... E como tem? Depois chego lá no CEPERS, o que o CEPERS vai fazer? Me dá vontade de ir pensando, o que tu fizesse em outubro? Agora fica mais difícil. Mas o leite, ele tinha prometido aumentar, dobrar o salário para 1.500, mas isso não aconteceu. Não aconteceu e está na nossa pauta para esta reunião. Por quê? A gente sempre, quando senta à mesa com o governo, é quase um mantra. Concurso público para professores e funcionários e um básico decente para os funcionários. Numa das... Aliás, a última reunião que nós tivemos com o governador, o governador, quando eu falei sobre o básico, eu disse, não, professora, isso a gente tem que resolver. O básico tem que estar entre 1.500 e 1.600. Quando a gente saiu da reunião, que geralmente a mídia pergunta para o governador, depois para mim, quando ele foi falar, ele me chamou para falar junto com ele. Aí ele falou, daí eu disse, pô, aproveitar que o senhor está aqui, então, para dizer, né, que o senhor apresentou a proposta de 1.500 para os funcionários, nós queremos discutir. Então, a gente botou já na pauta, queremos discutir isso, né? Agora, queremos ver de que forma vai ser feito. Porque os funcionários do Estado do Rio Grande do Sul têm um plano de carreira. Então, não pode acontecer, por exemplo, o que o Leite queria fazer com o nosso plano de carreira, que a gente conseguiu melhorar, depois de muita luta. Porque ele queria pagar 7% entre quem tem o ensino médio e quem tem doutorado. A diferença entre a formação seria 7%. A gente, com muita briga, conseguiu elevar para 30%. Só que no nosso plano anterior, a diferença entre o nível 1 e o 6, que era pós-graduação, era 100%. Então, a gente perdeu muito. Não perdemos o plano, mas perdemos, foi achatado. E a gente não quer que isso se repita com os funcionários. Então, vamos cobrar, mas pisando em ovos, porque a gente sabe qual é o projeto. E está muito equivocado quem acha que o governo Leite não tem projeto. Tem um projeto, para mim, bem claro, bem específico. Que projeto é? É o projeto da privatização, é o projeto da entrega, da diminuição do Estado para a população. Porque quando é para quem tem muita grana, né? Eu só sinto hoje, bato na minha cabeça, Cátia, que a CE foi vendida por 100 mil reais, o Ceperso podia ter comprado. Né? E a gente bobioma. Bobioma, né? Já imaginou nós comprarmos a CE e transformar numa grande cooperativa? Olha aí. Pois então, perdemos a oportunidade. Gente, 100 mil reais, é de chorar, né? Mas é o dito projeto neoliberal, né? Que a gente já conhece, é conhecido o nosso de muitos anos. Já nem é neo mais, né? Já é um old liberal, porque já está velho. Mas, infelizmente, aprofundando cada vez mais. Então, esse negócio de dizer que não tem projeto é despolitizante também. Porque daí a gente fica, ah, coitado. Não, cuidado. E esses projetos, a gente sabe, a Formação Leman, a Fundação Leman, formou muita gente nesse Brasil aí. E o Leite é um deles. Professora, sobre isso que se está falando agora, sobre projeto, né? Eu tenho uns dados aqui, que eu até vou ler para não me perder, que é do levantamento que foi feito pelo Observatório da Educação Pública da Assembleia. Da Assembleia Legislativa. De acordo com esse levantamento, de 2006 a 2022, o número de professores efetivos na rede pública estadual caiu de 75 mil, vamos arredondar o número, para 31 mil, para menos da metade. Quer dizer, caiu justamente menos da metade. E o número de servidores nas escolas estaduais também caiu. aí caiu de 17 mil para 7 mil. Que ganham 657 mensais. O que quer dizer isso? Quer dizer, os alunos estão aprendendo tão rapidamente que não há necessidade de tantos professores assim e de tantos funcionários para apoiar esse aprendizado ou não? Olha, tem algumas questões que são verdadeiras. Por exemplo, hoje nascem menos crianças do que há 10 anos atrás. Isto é real. A diminuição de alunos acessando as escolas estaduais também é uma realidade porque muitas escolas públicas municipais aumentaram a sua oferta, cresceram as redes. então também agora nós não podemos desconhecer são os números de quantas crianças estão fora da escola. Nós temos muitas crianças, muitos adolescentes fora da escola e com mais um problema porque vocês estão vendo que o governo está implantando a escola em tempo integral. Essa escola a gente defende. Eu acho que na periferia é um salvo conduto do cidadão do futuro. porque a gente sabe com quem a gente disputa os alunos nas escolas periféricas. Então, tendo a criança o dia inteiro, isso ajuda na proteção do jovem e do adolescente. Agora, nós temos muitos adolescentes que trabalham, que eles precisam ajudar em casa. Então, eles estudam de manhã ou de tarde no outro turno eles fazem, eles são estagiários, o menor aprendiz, enfim. Bom, com o governo federal agora apresentando esta proposta da poupança para os alunos do ensino médio, acho que ajuda. O governo daqui do estado pagava 150 reais no ano passado, onde os próprios alunos diziam 150 eu não pago nem ônibus. Eu ganho 400, eu ganho 600 trabalhando fora. Então, essa é uma equação que tem que ser resolvida. Porque não é que os alunos não estejam na escola porque eles não querem estudar. Eles necessitam gerar renda também para ajudar na família. Então, este é um problema social que o estado tem que dar conta, que os municípios têm que dar conta. a questão da busca dos alunos, às vezes menores. Vocês devem ver que às vezes a gente passa em semáforo, nós temos crianças vendendo alguma coisa no semáforo. Quem é que está buscando essas crianças? Será que é o professor? Ou será que é o estado? Através de políticas públicas, de assistência social. Porque a gente vê a cada dia mais a carga nos ombros dos professores aumentar. Porque tem muitos dizem não, o professor tem que fazer a buscativa. Bom, às vezes tu tenta telefonar, tu não encontra ninguém, tu manda conselho tutelar, também não encontra ninguém. Bom, espero que ninguém esteja pensando que o professor tem que pagar um Uber para ir até na casa das crianças para buscar informações porque eles não estão vindo. E muito menos um funcionário de escola, porque tu ganha 600 e pouco, tu nem vai o mês inteiro com o Uber procurar criança. Então, falta esta política de busca e, em compensação, aquelas pessoas que estão fora do tempo normal, como a gente chama, que buscam os nejas ou as ejas, estão sofrendo um processo de privatização disfarçado no estado do Rio Grande do Sul. Vamos pegar aqui Porto Alegre, fazer o levantamento, quantas ejas e nejas tínhamos aqui em Porto Alegre, em diversos bairros. quantos temos hoje? E quase todos centrais. Por que que eu digo que é uma privatização escondida? Porque onde o estado se afastou da comunidade, fechou a EJA lá e disse agora venham para o centro, nós temos pessoas que não têm dinheiro para pagar um ônibus, quanto mais dois, para virem estudar. surgiu um cursinho, uma empresa particular que está ofertando cursos de EJA, da EJA ou NEJA, mas mais da EJA por módicos 59 reais, 79 reais. E quem realmente precisa estudar é mais barato tu pagar o 79 lá no teu local onde tu mora do que vir pro centro pagar o ônibus. Então vejam bem, há um processo de privatização da educação de jovens e adultos escondido. Porque se alguém perguntar para o governo estão privatizando o governo dizem não, a gente está ofertando, mas ofertando longe da onde as pessoas moram e com difícil acesso. Mas o governo participa disso de alguma maneira, do estímulo a esses cursinhos? Não, né, mas é a procura. Então onde não tem o público se estabelecer o mercado? Exato, tu fecha onde é ofertado o público e traz aqui para cima o mercado, está aberto, não existe espaço vazio. Assim como a milícia, né? Exatamente. Assim como o narco. E são muito nesses cursinhos, não? Estão muito disseminados? Olha, se tu pegar o carro e der uma volta para o Porto Alegre na periferia, tu vai achar muitos cartazes, muito outdoor. Me lembra aquela situação onde as pessoas iam pegar o trem e tinha uma banquinha ali vendendo plano de saúde por 20, 30 reais? Isto, isso. Exatamente. Mais ou menos isso. Onde se afasta o Estado, o mercado vai ocupando espaço. E nós, a gente está vivendo recentemente a situação no Neja Paulo Freire, né? Estamos acompanhando. E tem uma coisa que me chama a atenção, professora, que é sempre tem uma desculpa de uma situação física na escola. Ah, precisamos reformar tal parte, né? Tipo, Paulo Freire está com goteiras, está caindo o telhado, então vamos tirar daqui e levar para outro lugar. E aí leva para outro lugar e nunca mais volta. Olha o Instituto da Educação. Exatamente. O que que aconteceu? Quando resistiam para não sair ele de dentro, quando saiu, hoje eles voltam com uma escola já com um grande espaço que não é mais da escola. Foi privatizado e aqui queiram nos contestar nos conteste, mas hoje foi uma parte do Instituto que vai ser para o museu lá privatizado, não é do Estado, lá da Espanha, se não me engano. É. Me parece que isso está se repetindo em vários e tem muitas escolas, né? Essa pesquisa do observatório e saiu um relatório ano passado também da Comissão de Educação mostram que eu acho que o CEPERS também fez uma pesquisa nesse sentido, Nós fizemos dois... Acho que a situação está muito complicada das escolas, né? Nós fizemos dois dossiês, nós fizemos em novembro de 21, depois fizemos no início de 22 e estamos começando agora, porque pasmem, as mesmas escolas que tinham problema em 21, continua a mesma coisa em 24, três anos depois. E lembre-se bem, durante esse período teve discurso do governo que mandou verba que as escolas todas iam ser escolas todas estruturadas, há poucos dias mandaram mais uma verba, só que isso não aparece. Nós tivemos aqui no Inácio Montanha que é um escândalo. Inácio Montanha, o teto chove que nem na rua, aí foram arrumar, pagaram uma boa grana para uma empresa lá arrumar, o que a empresa fez, botou umas, como eu diria assim, não é, eu sou antiga, né, daquelas telhas de brasilite, de brasilite, mas enfim, fizeram um tipo assim, o que que acontece? Hoje não pinga mais onde pingava, porque conforme desce pela telha ele esparramou, tá, então, cada vez que chove ou parece que vai chover tu já tem que tirar computador um monte de coisa. Caiu agora com o último vendaval, caiu o muro, caiu a grade, enquanto não foram lá consertar, já roubaram os ar-condicionados da escola, e eu não tô falando de uma escola no Chuí. Sim, aqui não, eu tô falando de uma escola que ali do lado do palácio da justiça, da polícia, sim, que qualquer porto-alegrense que passar vai ver. Nós temos outra escola que eu fui também que faltava luz, ali perto da Restinga, não me lembro o nome certinho agora, as crianças estudando escuro, então é uma penumbra, primeiro lugar extremamente prejudicial pra visão, e daí roubam a fiação, e não é só lá, nós já chegamos numa caravana que a gente chegou na escola e tinha acabado de roubar os fios e a gente foi todo mundo pra delegacia junto. E no dia que nós fomos lá, um dia a gente tinha roubado no portão da escola. E aqui em Porto Alegre. Então o que que a gente vai falar? Por exemplo, lá em Rio Grande tem uma escola que está toda podre, toda interditada, porque se uma pessoa entrar pela porta da frente é capaz de cair a escola. Se nós pegarmos em Juizão, a impressão que tem se tu te encostar na parede cai a escola. Olavo Bilac, que é uma judiaria em Santa Maria, uma escola centenária, as traças. E assim, a gente poderia ficar falando aqui no Partenon, uma escola enorme, todo um pavilhão mofado, porque um vendaval tirou um pouco do teto, ficou assim, e cada vez que venta arranca mais um pouco, e está lá apodrecendo toda uma estrutura, tá? Que poderia, se tivesse agilidade e boa vontade do Estado, resolver rapidamente pra não deteriorar como está. E vai custar muito mais caro agora pra arrumar. Vocês viram que eu falo demais, esse é o Estado mínimo, com certeza. Por falar em Estado mínimo, esse mesmo levantamento do Observatório da Educação Pública, da Assembleia, ele notou que o número de escolas diminuiu também, de 2012 para 2022. Mais de 200 escolas desapareceram no ar. E eu quero te dizer que foi com muita briga, porque no início do primeiro governo do Leite, nós pedimos uma audiência, eu nem deveria contar isso aqui, porque eles vão cuidar mais de nós. Pedimos uma audiência na Secretaria da Educação, não tinha espaço, nos levaram pra sala de projetos pra gente discutir. quando eu olhei todo o projeto da parede, o nosso jornalista tirou foto de absolutamente tudo. E lá estava escrito que eles queriam fechar 400 escolas e fechar 2.800 salas de aula, se não me engano. Então, vocês veem, o governo conseguiu 200 e poucas. E a gente fez muita luta pra evitar que se fechasse escolas. porque é quase todos os dias tem essa pauta. Óbvio! Gente, 2017, eu acho, eu tive o encontro da Internacional da Educação da América Latina e dele estava uma pesquisa que eu acho que foi a Suécia ou a Finlândia que fez aqui pra América Latina sobre a privatização, o projeto de privatização de toda escola pública na América Latina. daquela época eles estavam falando de 6 trilhões, isso em 2017. Então, é um projeto internacional e agora, faz, eu acho que 2019, se não me engano, teve uma reunião das igrejas evangélicas, dos bispos das igrejas evangélicas que eles também num encontro decidiram disputar com o Estado as escolas públicas. Então, hoje nós já temos na América Latina 136 escolas que eram públicas e foram entregues para estas igrejas pentecostais administrarem. Então, também, aí é recurso público, é Fundeb, é dinheiro, a gente sabe. E o que me preocupa mais, inclusive, tá indo pra votação na Assembleia, uma PEC, que pode piorar, porque se tu fosse dar aula para transmitir conhecimento, construir conhecimento, é uma coisa, agora, aquilo que eles nos acusam de doutrinarmos nas escolas, é o que eles fazem. Então, vocês imaginam crianças pequenas sendo doutrinadas nesse falso cristianismo que eles pregam, porque eu não conheço cristianismo que pregue ódio e arminha, né? E esta PEC que está provar aqui no Rio Grande do Sul me assusta muito, e eu conversei com o governo, inclusive, sobre isso, que a possibilidade de serem criadas escolas que não tenham o ensino fundamental completo, isso quer dizer que tu pode criar uma escola que dê só o primeiro ano e o segundo, e qualquer órgão, qualquer instituição que tenha alguma relação com a educação pode abrir essas escolas, e o meu medo é esse. Nossa. Igrejas tem universidades. Vocês imaginem, pega a história, vamos voltar lá na Alemanha, o que que acontecia com as crianças alemãs? Quando foram doutrinados no nazismo que facilmente entregavam o pai e a mãe, isso era contra o regime. Então, é sério. E é o que está acontecendo em Israel hoje, né? Exatamente, é sério, é assustador, porque a história, como sempre dizem, a história é cíclica e nada mais do que ver os ciclos voltando no momento atual. É assustador. O ano passado nós fizemos uma matéria sobre as escolas municipais de Eldorado do Sul, em que lá o secretário de educação é evangélico e quase todos os diretores das escolas municipais são evangélicos. E eles aprovaram uma lei que é a semana evangélica nas escolas. e aí é uma semana inteira de cultos dentro da sala de aula. E aí professores incomodados com isso vieram nos procurar ao Brasil de fato para fazer essa denúncia. E eu imagino que isso deva estar acontecendo em muitas escolas públicas. Em Caxias do Sul nós descobrimos que tinha uma escola que fazia culto dentro da escola. A gente entrou e fez a denúncia na Seduc e exigiu porque se o Estado é laico os espaços públicos tem que ser laico também. Então se tu vai ofertar um culto tu tem que ofertar um candomblé tu tens que ofertar para os budistas ou se reserva enquanto Estado enquanto público não. Cada igreja faça no seu espaço cada espaço religioso ocupa os seus espaços mas nos espaços públicos não é permitido e há como a gente sustentar isso baseado na nossa Constituição mas é difícil e lá teve muita gente que ficou brabo porque a gente interviu mas não é possível não dá para a gente aceitar e ainda mais bom não quero nem falar porque de repente vão brigar comigo né não continua 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 porque a gente gosta de uma briga não porque é o que eu disse antes eu sou cristã né mas eu sou cristã daquela ama o teu próximo como a ti mesmo ponto final então o Cristo que eu sigo é o do amor aliás não é nem do perdão porque eu não tenho que perdoar ninguém quem sou eu para perdoar alguém mas o amor faz para os outros aquilo que tu queres que faça contigo e hoje a gente vê e como eu lembro da bíblia vocês lembram Jesus entrando no templo de chicote batendo os mercadores da fé meu Deus se ele voltasse hoje cara eles que se cuidem né se Jesus voltar o chicote vai cantar de novo professora nós estamos terminando o nosso nosso tempo mas eu queria que rapidamente a senhora falasse um pouquinho da conferência nacional de educação né que o Cepers participou citou há pouquinho tempo aí o Leman né e esse fora Leman parece que foi um dos das palavras de ordem da conferência e é importante hoje eu ainda comentar nós comentávamos na reunião de direção eu sou meio resistente ao fora a porque eu digo uma vez a gente disse o estado do Rio Grande do Sul fora brito a gente elegeu o livro e depois elegeu o Rigoto e depois elegeu o Sartori então quando a gente diz fora e personaliza o fora parece que a pessoa não é projeto então hoje a gente discutia inclusive isso eu disse assim olha eu acho que tem que dizer assim contra a mercatilização da educação fora Leman tu tem que dizer por que o fora Leman porque quer transformar a educação em mercadoria nós tivemos um embate que nós achávamos que seria muito mais duro foi uma bela surpresa na Conai de ver que outros estados conseguiram ter uma maioria progressista porque aqui no Rio Grande do Sul foi uma vergonha nós tínhamos três delegados e não mandaram sequer a passagem para eles irem à Brasília nós tivemos a grande maioria foi de pessoas que apoiam a educação ser uma mercadoria e acho que a gente reafirmou porque teve avanço não, eu acho que a gente reafirmou uma pauta histórica nossa os 10% do PIB o plano nacional com a valorização dos professores uma escola realmente inclusiva tudo que a gente queria o grande problema para mim não foi a Conai que foi um sucesso o nosso grande problema será o Congresso Nacional porque a extrema direita até tentou se articular para ir para a Conai mas não conseguiu aos pouquinhos estavam lá ficar aquados agora no Congresso Nacional inverte no Congresso Nacional nós temos muita gente que defende a educação como mercadoria que quer trazer as pautas como escola sem partido que é a grande mentira porque na verdade eles querem uma escola doutrinadora como se teve desde o tempo da ditadura nesse país uma escola que não discuta gênero que não discuta raça que não discuta diversidade porque eu estudei talvez vocês numa cartilha que era muito legal não era doutrinadora mas era assim tinha o pai e a mãe branco a menina e o menino que são os filhos branco e a empregada negra mas isso não tinha nada de doutrinação isso não é ideologia não é nada ideológico então a escola que a gente sonha é de que a pessoa seja feliz que os alunos se encontrem eu tive alunos que defendiam o neoliberalismo mas eu me senti tão feliz quando eles foram defender com argumentos com capacidade de defesa então eu nunca me senti uma doutrinadora mas uma libertadora do pensamento e que as pessoas tenham liberdade de se colocar como acho melhor eu acho que o capitalismo é um atraso para o ser humano mas essa sou eu de repente tem outros não é a solução e a gente sabe que existe agora não basta dizer é a solução pela solução argumenta muitos perguntam me diz qual é um país socialista que deu certo bom a gente tem não ditaduras mas a finlândia né a suécia agora me dê um exemplo de um país capitalista que deu certo os Estados Unidos que é um país onde a censura talvez seja a maior censura do mundo porque o que que passa dos Estados Unidos aqui pra nós tudo é maravilhoso quando tu vai ou tu tem contato com pessoas lá o que que tu vê por exemplo Los Angeles se não me engano que teve o Katrina ou a explosão da bolha imobiliária ainda hoje tem gente morando em tendinhas na rua porque perdeu tudo tem gente morando em carro tem gente morando em carro é mas isso não aparece e lá é o capitalismo que deu certo que a gente sabe que não é verdade agora a censura com certeza deu muito certo aliás falando em liberdade já aproveito pra convidar que no dia 20 nós vamos fazer um ato pela libertação do Assange né já que estamos falando em liberdade o Assange que é um jornalista né do que trouxe à tona né vários segredos aí dos Estados Unidos e que tá preso e vai ser julgado então dia 20 vai ter um ato global e aqui em Porto Alegre nós vamos estar promovendo então esse ato às 17h30 na Esquina Democrática muito bem é isso seu Ayrton é isso aí muito obrigada professor Elenir é e espaço aqui é nosso né fique à vontade sempre que tivermos pautas pra gente estar conversando quero aproveitar pra te convidar pra apoiar o Brasil de fato né ser um amigo uma amiga do Brasil de fato contribuir com o que você puder 20, 30 reais 50 enfim o valor que você puder vai nos ajudar muito a continuar a fazer esse jornalismo que fala o que a grande imprensa não fala entra lá em apoia.se barra amigos do Brasil de fato RS descomplicando a economia pois é Kátia pois é Ayrton professor Elenir eu vou eu ia eu tinha preparado um assunto mas eu abandonei o assunto né depois dessa entrevista e eu vou continuar esse assunto da educação é claro com o viés da da política fiscal da política econômica há um projeto sim né e esse projeto é um projeto podia dizer que ele é anterior à constituição mas é um projeto que se reforçou a partir da constituição que é um projeto contra a constituição é o projeto para o desmonte da ideia de um estado social e este projeto ele precisa para ser vitorioso ele precisa reduzir o estado ele vive disso ele tem que afastar o estado de tudo que é atividade que possa gerar alguma margem de lucro ainda que seja uma atividade de estado e vejam que a reforma administrativa que está no congresso está engavetada né o Lira quer tirar da gaveta a PEC 32 ela prevê a possibilidade de entregar o imobiliário público para o setor privado o que é o imobiliário as escolas os hospitais né tudo que é o patrimônio físico imobiliário público para que o setor privado explore o serviço e o setor privado vai explorar o serviço de duas formas naquelas situações onde o cidadão pode se transformar num cliente o cidadão paga e naquelas situações onde o cidadão não consegue ser transformado num cliente porque ele não tem renda o estado paga perfeito parece perfeito isso o plano o plano perfeito é o plano perfeito o mercado ele ele pega tudo que está pronto construído há dezenas há centenas de anos como as estradas as pontes tudo tudo está pronto foram os trabalhadores foram os cidadãos foram a sociedade que construiu não foi o governo foi a sociedade que construiu e ele pega isso tudo pronto e coloca o seu a sua expertise para ganhar dinheiro em cima daquilo ali e esse é o projeto que está em curso e esse projeto ele tem uma ele guarda uma contradição muito grande com a constituição porque a constituição prevê o contrário disso a constituição diz que os direitos sociais tem que ser garantidos pelo estado que o estado tem que garantir a escola tem que garantir a educação tem que garantir a saúde tem que garantir alimentação tem gente morrendo de fome ainda tem que garantir moradia previdência tem que garantir trabalho ou seja pela constituição as pessoas tem que ter todas as suas necessidades atendidas pelo estado todas inclusive o lazer inclusive o lazer e sobra o que para o mercado sobra o excedente ou seja aquilo que ultrapassa as necessidades é o mercado que atende a pessoa quer um luxo é o mercado ou seja na nossa constituição o mercado tem um espaço pequeno e o estado tem um espaço amplo é isso que está lá só que o setor contrariado com a constituição ele se organizou a partir da constituição ele se organizou e começou a controlar primeiro os instrumentos fiscais tributários e começa toda uma campanha contra os tributos porque ser contra o tributo significa eliminar a possibilidade do estado constituir os bens públicos então é primeiro isso eu controlo a pauta tributária e se eu não consigo controlar a pauta dos gastos porque a população se organiza porque tem as conferências então eu não consigo controlar isso então eu controlo quem paga ou seja os mais ricos deixam de pagar tributos os mais pobres passam a bancar e financiar os seus próprios direitos os ricos saem da conta não contentes com isto chega em 2016 este setor diante daquela situação circunstancial do golpe tudo acontecendo naquele momento a crise econômica então o mercado consegue naquele momento interromper o processo de construção do estado social com a emenda constitucional 95 e ali congela os gastos a partir dali os recursos que vinham naturalmente crescendo nas políticas públicas eles passam a decrescer então de 2016 para cá o que nós temos é uma reversão anticonstitucional esse é o processo a vontade desses setores econômicos aí quando a gente diz assim as escolas precarizadas estão caindo as paredes estão caindo o teto esse é o projeto essa isso é a materialização da eficiência do projeto o projeto é deixa deteriorar depois fecha deixa deteriorar e fecha diminui está diminuindo o número de crianças na escola ora era oportunidade para a gente ter uma educação de primeiro mundo mantém toda a estrutura com menos crianças tu tem um tu dobra tu dobra o investimento por criança né tu dobra o investimento por criança então tu tem uma oportunidade nas mãos e tu simplesmente desperdiça porque daí já que está diminuindo o número de nascimentos eu reduzo mais ainda a estrutura vai daí gerar um problema é claro porque uma escola com menos alunos com um trabalho de excelência o resultado dessa educação de consciência dos alunos para os futuros cidadãos atrapalha o projeto sem dúvida por isso o novo ensino médio que é uma vergonha que é faz parte do projeto faz parte do projeto formar mão de obra barata sem muita condição de reivindicação exatamente e aí a gente vê agora então trazendo para a nossa realidade hoje né o governo propõe um projeto uma nova industrialização para o país e começa a sofrer críticas críticas é 300 bilhões que seria investido nessa nova e nem é dinheiro direto do tesouro é dinheiro do BNDES é investimento empréstimo é empréstimo e uma e chove críticas de tudo que é lado porque é impossível é inadmissível né que alguém pudesse imaginar que o Brasil pudesse se transformar num país desenvolvido que é isso né um país desenvolvido ele precisa de educação ele precisa de investimento em saúde pública em infraestrutura e em indústria só que tem muita gente ganhando dinheiro com o subdesenvolvimento e o desenvolvimento o subdesenvolvimento é um projeto é um projeto assim como a privatização dos direitos né a privatização a mercadorização dos direitos e a privatização dos bens públicos também o subdesenvolvimento é parte deste projeto e o subdesenvolvimento é meia dúzia de super ricos ganham bilhões ganham bilhões ainda que as custas de milhões de pessoas sendo palperizadas a cada ano esse é um projeto é um projeto de de estado é um projeto de estado de estado subdesenvolvido dependente agroexportador esse é o projeto que está sendo disputado hoje com um outro projeto que é lá da constituição que é o que é representado hoje pelo presidente Lula é o projeto da constituição da escola pública da saúde pública da educação pública da educação pública da infraestrutura pública da segurança pública da previdência pública as coisas públicas dando suporte para a industrialização do país é isto este é o projeto que está em curso e que está sendo combatido e é um conflito histórico porque tipo assim quando Getúlio cria Petrobras antes disso ele cria contra si um tsunami de ataques de toda maneira porque se dizia que aquilo não deveria existir exatamente não deveria existir o que é isso sabe e isso se repete curiosamente na hora décadas e décadas depois quando se descobre o pré-sal não o que é isso não vai funcionar não é economicamente viável a ideia de desenvolvimento é uma ideia permanentemente combatida há 70 anos ou mais os golpes vêm sempre depois exatamente e uma coisa assim vocês falando é importante talvez até dê um podcast é o papel da grande mídia neste projeto porque gente tu vê pessoas que tem um apartamento e um carro contra tu taxar as grandes fortunas achando que vão ser taxado é de enlouquecer né e para encerrar triste e para encerrar esse esse pequeno esse pequeno quadro se a gente fosse investir 10% do PIB na educação o investimento por aluno ele ficaria ainda abaixo da média do investimento por aluno na escola particular mas esse investimento por aluno ainda um pouco abaixo da média faria com que a educação pública saltasse acima da educação particular ou seja 10% do PIB da educação é revolucionário é revolucionário porque enfrenta exatamente esta lógica vejam que claro que nós temos muita evasão escolar ainda na escola pública a senhora mesmo falou né mas os alunos que completam o ensino médio na escola pública e os alunos comparado com os alunos que completam o ensino médio na escola particular na escola pública fica em torno de 20% abaixo a nota na média 20% só que tem cinco vezes menos recursos não e tem outro dado que todas as medições que fazem da escola pública muito interessante eles esquecem os institutos federais que são escolas públicas que estão de lavada em qualquer escola particular e que é um sonho que o meu sonho de professora é buscar a escola pública toda com a mesma qualidade do instituto federal porque é maravilhoso só que o instituto federal e a diferença básica é econômica né é orçamentária a diferença é orçamentária enquanto que na escola pública se investe em torno menos de 400 reais por aluno por mês lá se investe em torno de mil reais no instituto então com mil reais né com mil reais investidos por aluno por mês sem dúvida alguma a escola pública fecharia todas as escolas particulares não tenho dúvida uma ameaça para o mercado uma ameaça por isso que eu digo é revolucionário é revolucionário eu estive agora há poucos dias aonde meu Deus a gente anda tanto mas enfim foi no encontro da internacional e que estava um professor da Finlândia se não me engano Suécia ou Finlândia e me deixou assim boca aberta ele dando relato lá todas as escolas são públicas e agora começa uma discussão de privatizar algumas escolas então tu vê assim as garras privatistas não olha só para a América Latina né a educação está sendo atacada em todo mundo e a educação da Finlândia é a melhor a melhor considerada do mundo uma qualidade da escola da Finlândia né eu fico pensando Ayrton o que um editorial do Estadão diria sobre tudo isso vamos lá com poucas e boas o prensa na imprensa que tem que privatizar que tem que privatizar que que conversa mais antiga fora do da modernidade prensa na imprensa bom pessoal é eu vou falar sobre um assunto que é um assunto que é muito momentoso e tal mas que eu acho que muita gente na nossa audiência inclusive não ouviu falar é bonito momentoso momentoso eu não conhecia eu trouxe especialmente por esse momento é o neologismo pode ser né é momentoso fora do Brasil as pessoas não ouviram não ouviram falar é o seguinte vocês ouviram falar na entrevista que o Vladimir Putin deu ao jornalista Tucker Carlson sim vocês são bem informados bem informados mas a maioria da assessora não ouviu falar porque a imprensa brasileira não repercutiu o que é uma vergonha só nas redes é exatamente só na nas redes sociais na filosofia nas nossas sim nas nossas isso isso o que é inexplicável ou é explicável né dependendo do do teu de como tu vai abordar essa questão bom assim ó concorda-se ou não com o Putin tá eu sempre tenho dito isso cada vez que eu falo eu escrevo sobre esse assunto de Ucrânia Rússia e tal é é o seguinte a entrevista arrasou a entrevista é monumental né não só porque ela traz digamos assim um lado que nós desconhecemos mas eu acho que é importante a gente observar que ela traz uma personalidade de novo digo não estou fazendo juízo de valor sobre o Putin mas é o seguinte sobre a qualificação profissional de estadista de homem é é do do da grande geopolítica política enfim só pra você só pro nosso pessoal é que não acompanhou perceber como foi a entrevista a entrevista durou mais de duas horas foi feita no 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 Kremlin né e ela teve assim nas primeiras duas horas das lendemais teve 20 milhões de espectadores né foi acompanhado além do chamado outro lado né que eu já tinha observado é é importante isso quando a entrevista começa o Tucker Carlson que é um cara de direita que é um cara da Fox News ex-Fox News né o Tucker Carlson faz uma pergunta que é mais ou menos o seguinte por que o senhor invadiu a Ucrânia em 2022 tipo isso e o Putin responde bem isso aqui vai ser um talk show ou uma conversa séria aí fica aquele o climão o climão e ele não não vai ser uma conversa séria e tal né o Carlson responde né e aí ele começa e ele dá uma aula de 15 minutos ele vai ao ano 862 né ao ano 862 para traçar é uma linha que vai passando por uma infinidade de nomes de datas de acontecimentos para mostrar que a Ucrânia é e sempre foi Rússia tanto é que a capital a nossa primeira capital da Rússia foi Kiev que hoje é a capital da Ucrânia né mas o que chama atenção é que eu duvido que um que um desses grandes homens públicos né desses países do Ocidente enfim seja capaz de fazer o que ele fez né porque ele exibiu um conhecimento que o próprio Carlson diz ah o senhor conhece muito sobre isso desde assim enciclopédico sobre essa história então tu tem hoje tu tem né esse confronto tu vê o Biden por exemplo tu vê o primeiro ministro inglês tu vê o Macron o Olaf Scholz na Alemanha ninguém faria isso ninguém é capaz de fazer isso ninguém tem essa capacidade então acho que nós perdemos quando a nossa imprensa deixou de tratar desse assunto esse assunto é muito importante até porque envolve uma guerra que nós sabemos é uma chamada guerra por procuração que de um lado está a Rússia e do outro lado está a OTAN e digamos as forças da OTAN apoiam a Ucrânia que digamos entra com a carne né nesse jogo dos canhões né e que é algo extremamente importante que pode assim como a situação do Oriente Médio pode evoluir para um confronto mais sério ainda muito bem então é sumamente importante a gente ver esse tipo de personagem que não aparece aqui expondo as suas razões não precisam ser as nossas mas as suas razões digamos assim uma contrapartida para aquilo que a gente ouve diariamente né então outra coisa interessante que eu achei e que nós deveríamos nós quando eu digo nós a imprensa deveria ter tratado disso é o seguinte ele observa que quando o Clinton viu o Clinton presidente dos Estados Unidos ele dizia assim ó nessa sala aqui do lado eu conversei com o Clinton é e perguntei para ele o que você acha da Rússia entrar na OTAN e o Clinton teve um certo espanto assim porque não esperava esse tipo de abordagem e aí ele pede um tempo e daí umas horas responde olha no momento não vai dar e tal obviamente porque porque o interesse do Ocidente é se apossar é desmembrar o que é a Federação Russa e se apossar das imensas jardas de minério que existe na Federação Russa né portanto quando acaba a União Soviética permanece a OTAN não havia razão para a OTAN permanecer por quê? porque a razão da existência dela era a existência da União Soviética a Guerra Frida quando acaba o Pacto de Varsóvia que era a OTAN do lado oriental deveria acabar a OTAN do lado ocidental mas não o interesse agora é a Rússia né e suas jazidas enfim né então me parece assim chocante esse tipo de coisa digamos tentar ocultar uma coisa que é notória né me lembro um pouco as coisas da ditadura quando a gente aqui não tinha conhecimento de coisa que acontecia no nosso próprio país porque os jornais não noticiavam às vezes por causa da censura às vezes porque estavam afinados com a ditadura né então acho que era importante a gente tratar desse assunto e lembrar essa imensa lacuna com que nos brindou a nossa imprensa corporativa mas eu eu tava pensando aqui analisando a tua fala pensa bem tu mostrar o Putin independente de quem concorda ou as ações dele etc mas o conhecimento do Putin se contrapondo ao Biden cumprimentando o amigo invisível é trágico não dá né é trágico é chocante é chocante mas gente então estamos indo para o nosso quadro final aquele quadro mais o quadro mais animado do nosso podcast mas antes não esqueça de curtir compartilhar deixar teu comentário teu feedback tua sugestão e também quero lembrar pessoal que o Cine Bancários voltou essa semana com a sua programação né e tá com uma super programação com vários filmes brasileiros né durante toda a semana dá pra conferir lá nas redes do Cine Bancários que é esse cinema de calçada né de Porto Alegre que é bancado pelo Sindicato dos Bancários acho que é o único cinema no país que é bancado por um sindicato né que tem a sua sede dentro de um sindicato e nesse sábado vão estar tem em cartaz três filmes às 15 horas Retratos Fantasmas às 17 Elis e Tom quem não assistiu ainda assista já vi duas vezes Eleniro é maravilhoso um documentário sobre a gravação do disco né do vinil só tinha de ser com você muito bom e às 19 horas Andança Os Encontros e As Memórias de Bete Carvalho não perca então cine bancários preço olha pra quem é sindicalizado ainda é metade do preço gente seis reais pra ir ao cinema é de graça né então vamos lá figuraça da semana a minha figuraça da semana é Dom Orlando Dotti Dom Orlando Dotti pra quem não sabe ex-bispo de vacaria e agora aos 93 anos ele foi homenageado nessa semana na Romaria da Terra né e é um homem que tem toda a sua vida voltada aos pobres tem continua envolvido com esse tema né foi presidente da Comissão Pastoral da Terra e sempre se posicionou a favor dos mais pobres da reforma agrária meu voto é Dom Orlando Dotti olha Ayrton eu fiquei pensando pensando né quem que eu poderia trazer e não consegui achar outra outra figuraça melhor inclusive porque eu estava lá e eu vi será que eu vou ganhar vou ganhar essa então eu sempre perco nós temos mais dois aqui né tem dois pelo menos empate mas eu vi essa homenagem que foi feita pelos movimentos né os movimentos da Terra os movimentos a FETRAF tava lá MAB MPA MST enfim fazendo essa homenagem ao do Orlando e aí no discurso dele ele diz assim eu venho de uma família de colonos eu sou colono as minhas mãos são de colonos os meus pés são de colonos o meu coração é de colono e assim com todas as letras ele disse o capitalismo ele não vai né partilhar a Terra do jeito que a gente acredita e defende que precisa então eu vou seguir teu voto eu não vou olha decidido abriu abriu a dissidência vou abrir a dissidência aqui eu tava na verdade eu queria assim colocar não é uma pessoa mas a a campeã do Rio a Viradouro eu acho que eles trataram de um tema extremamente sensível né a questão da mulher da mulher preta da mulher negra e eu eu acho que eu até abri aqui pra tentar ver o nome do enredo né que é difícil de decorar é difícil é difícil arroboboy dangbe arroboboy dangbe então o meu voto é pra Viradouro Unidos da Viradouro olha tá difícil bom eu meu voto é pro Papa Francisco eu sou elegana não sou romana mas me chamou atenção vocês devem ter visto nas redes também que ele fala sobre sexta-feira santa não foi sobre o abraço do milenio não mas ali é a grandiosidade de perdão né fiquei impressionado também mas foi a questão do grande debate né comer carne ou não comer carne sexta-feira santa então ele disse olha quer comer carne pode comer o que tu tem que fazer é amorosidade é não ser racista na fala dele apesar das palavras que ele usou mas é isso né que tu tenha amor no coração porque não adianta nada tu não come carne sexta-feira e muita gente não deve comer mas acha que o ustra é o cara ou outros aí que provocaram o genocídio no país então eu achei muito contemporâneo e muito necessária neste momento em que a gente fica aqui querendo abrir caminho pra passar com o nosso amor e as barreiras do ódio nessa nossa sociedade cada vez mais fortalecida então por isso meu voto vai pro Papa Francisco que apesar de ser argentino pra mostrar que é argentino gostei das coisas boas gostei atrás da argentina ter criado um milay mas nós criamos um bolsonaro é eles estão nos ganhando porque criaram gostei do voto de vocês mas vocês perderam eu não ia eu não ia dar desse jeito eu acho que combinar o voto lá nós esqueci de combinar aqui não mas são são belos votos também né o governador o Papa Francisco aliás essa semana foi lançada a campanha da fraternidade 2024 que busca justamente né essa questão do amor e do acolhimento ao outro o respeito às diferenças então acho que vai ser uma bela campanha da fraternidade mas Dom Orlando Dotti tem dois votos então merecidos a nossa figuraça da semana é Dom Orlando Dotti Ficamos por aqui mais uma vez aproveitar para te convidar para apoiar o nosso jornalismo apoiar a comunicação popular apoiar o Brasil de fato entra lá em apoia.se barra amigos do Brasil de fato RS e contribua com o valor que você puder lembrando também que se você tem um recadinho para a gente crítica sugestão entre em contato com a nossa redação no e-mail redacal rs arroba bdf estados ponto com ponto br percebeu que mudou o nosso e-mail agora é bdf estados ponto com ponto br ou pelas redes sociais do Brasil de fato muito obrigada pela sua parceria audiência e até a semana que vem você ouviu o podcast de fato uma produção do Brasil de fato Rio Grande do Sul